As hienas e os leões são predadores que competem pelos mesmos recursos como alimento e território nas savanas africanas. Os leões costumam ser considerados o rei da cadeia alimentar em muitas áreas da África. E as hienas podem ser vistas como uma ameaça à sua posição dominante. Por esse motivo, os leões e as hienas muitas vezes entram em conflito, especialmente quando disputam presas ou território. Além disso, as hienas são conhecidas por serem animais agressivos e destemidos, capazes de até mesmo matar leões em algumas situações. Porém, o que elas gostam mesmo é de humilhar o leão e mostrar para ele que, com o seu trabalho em equipe, elas podem vencê-los. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leão foi encurralado por um grupo de hienas em uma estrada. O leão levou diversas mordidas por todos os lados, sem poder fazer nada. O leão foi totalmente humilhado por suas inimigas. Depois de tudo isso, ele ainda saiu devagarinho e correu para dentro do mato. E as hienas foram atrás para humilhar mais ainda. Dessa vez, esse leão perdeu o seu grande orgulho e precisou baixar a cabeça para as hienas que o pegaram de jeito. Engenharia Perделos Apoio 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 Tchau, tchau.